Boa noite galera, beleza? Como que vocês estão seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano, tô daquele jeito No pique do Goiás Tô indo dar um rolê noturno aqui agora, mano Que faz um tempinho que eu não faço um rolê no SMXJ Tô indo dar aquele rolê na avenida Tá ligado? Me salvamos, como que vamos? Deixa o like no vídeo, eu reinvento o like Eu peço bastante like nos vídeos de motovlog Porque muita gente não dá, mano Só assiste e não deixa o like, então É nóis Não esquece de seguir lá nas redes sociais do canal Se você ainda não segue Pra você saber um pouco mais sobre minha vida Sobre o que tá acontecendo, entendeu? Tá tudo na descrição do vídeo aí Se você quiser comprar uma camiseta do canal Acessa aí na descrição Na descrição também eu vou deixar o link Da Defende Multas Que é o escritório de advocacia Que recorre multa pra mim Se você tomar uma multa, mano Não paga assim de cara, não Vê se dá pra recorrer antes Entre em contato lá com eles, tá ligado? O que vamos, mano? Não tem o jeito que tá o rolê lá, tá ligado? E a motovloga tá de que jeito? Tá berrando mais um boi na fone Queria agradecer a todo mundo que tá acompanhando Salve, rapaziada De Goiás Do Pará Salvador A molecada aí do Acre Que dá rolê de dinossauro na noite também Tamo junto Olha aí, escapou a marcha, mano Vila da mãe Nossa, dá uma dor no coração Quando escapa a marcha Vocês não fazem ideia, mano Porque A moto passa em falsa, tá ligado? Vê se tem algum movimento Nessa Londrina Provavelmente não vai ter Bosta nenhuma O negócio ainda é meio parado Tá ligado, mano? O negócio não é daquelas coisas, não E eu só vou ver O que que eu encontro, tá ligado? Braul! O cara mandando cortar Todo mundo manda cortar, mano Vocês vão ver O dia que, tipo assim Quem tem moto aí Que tá assistindo Quatro cilindros Tá ligado? Que, tipo assim Você sai na rua Todo mundo manda você cortar giro, mano Quando você compra A primeira coisa que você estranha É isso também Todo mundo manda você cortar giro Aí se você sai acelerando, mano Quando você vai ver Você só anda cortando giro, tá ligado? Braul! Vamos ver o que que tem pra cá No bagulzinho aqui Tem um barzinho aqui Que eu fui Fui ontem, mano Nossa, eu chapei, mano No bagulho Obrigado, Milon Milon, salvou minha vida Tipo, perdi a chave da moto Mas Vamos voltar embora, mano Não voltei a dirigir, né? Lógico, tá ligado? Nossa, mano Foi aventura o negócio, hein? Olha o lago Que porra, rapaziada Vocês querem desafio aí? Bonito, né? Acho que ali não deve estar Não deve ter nada Tá mais parado Que minha vida amorosa O negócio Ó Acelerando Acho que vou virar aqui, ó Vou virar aqui Pra sair no meio do outro polo novo Tem que quebrar a mola Quebrar a mola Com cuidado pra não rampar o quebra a mola Com tudo Ai, ai, ai O que que esse cara correndo é um palhaço? Palhaço do assustador? Pra o motoca O motoca sempre estralhando tudo Vamos ver aqui, ó O negócio que tá O fervinho Sinalzinho vermelho Eu vou passar ali no posto, mano E o que que tá tendo? No cotovelo Quem vai no cotovelo Aqui de Londrina? Cotovelo, bagulho, mano Não pode consumir bebida No pátio do posto Só pode beber 200 metros do posto E tá o cara no balcão Abrindo a latinha, tá ligado? É desse jeito Zoeira never ends, né, mano? É proibido Mas não quer dizer que não pode É mais ou menos assim Que acontece na prática É proibido Mas não quer dizer que não acontece Tá ligado? Esse guidão ele é maior Se você não tomar cuidado Você arranca o retrovisor dos outros Levral na diagonal Levral na diagonal Vamos ver aqui o negócio O videozinho tá com Tá daquele jeito Vamos ver O posto sempre lotado de gente Pra todo lado Novinha pra todo lado Tem algum barulho De subir, sei lá Mas eu não ouvi não Passar na frente daquele bar Que tava ali lotando Caiu neutra Caiu neutra Neutra, neutra Passar na frente da estação café É da horinha Logo logo tem outro desafio aí De Whatsapp Número Joga a moeda na garupa Sei lá, tá ligado? Não sei explicar Desafio da XJ6 Vamos ver No que vai dar Tá ligado? Não vou revelar ainda Segredinho por enquanto Tá ligado? Não vou revelar ainda Mas logo vocês vão ficar sabendo E se Deus quiser Não vai demorar Vou voltar lá no Vou parar lá no posto Lá de cima Primeiro posto que a gente passou Que eu vou esperar um amigo meu Que a gente tá indo na aniversária De uma amiga nossa Tá ligado? Então eu vou subir E vamos que vamos, mano Molha noturna Sexta-feira à noite É só brau Brau, brau, brau Povo no rolê Bar de bike Meu Deus, nunca mando Galera do malabarismo ali O bagulho é louco, mano Vou acelerar Essa jossa Mercedona nervosa, mano Eu tiro uma pedra em Mercedes, mano Se Deus quiser um dia Tá ligado? Aí chega lá, mano Nem que a gente tenha que comprar um carrinho velho E ir trocando aos poucos Porque é assim que eu comprei minha moto também Então Não custa, tá ligado? Vamos lá Vamos encontrar os moleque Nossa senhora Que bolo louco, tio Um para, o outro sobe O cara quase fechou eu, mano Quase cruzou o bagulho Tá vendo que eu tô ouvindo o bagulho E vai cruzar, né, mano? Cê é louco Corredorzinho Corredorzinho E é isso aí, galera Eu vou terminar o vídeo por aqui Porque eu vou encostar lá Tá ligado? E não esquece daquela força Tamo junto, hein, mano Até o próximo vídeo, hein Valeu Fui